O Cidade Alerta Minas está no ar, já com o trabalho da Polícia Militar aqui de Uberlândia que está à procura de bandidos que invadiram uma casa agora à tarde no Jardim Caraíba. O trio chegou a amarrar e agredir uma das vítimas, eu vou chamar o Pedro Corsini que tem as primeiras informações porque essa história ainda está sendo apurada pela Polícia Militar, né Pedro? Boa noite pra você. Exatamente, Luciana, ótima noite pra você, pra todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Esta ocorrência é registrada neste momento, está em andamento aqui no bairro Jardim Caraíba, em Uberlândia. A polícia está em busca deste suspeito e as primeiras informações com base nos relatos policiais que a gente conseguiu ter aqui rapidamente, também ouvindo algumas testemunhas, é de que três pessoas, três jovens, um homem e duas mulheres estavam em uma casa aqui nesta rua curtindo um banho de piscina quando um descuido aparentemente do portão aberto fez com que os criminosos entrassem nesta casa e ali anunciassem um assalto, assalto esse que segundo as testemunhas foi bastante agressivo e violento. Os suspeitos estavam armados e inclusive chegaram ali a ameaçar essas vítimas com a arma na cabeça de uma delas. Lá dentro, segundo primeiras informações, os criminosos conseguiram ali levar, roubar joias e também alguns telefones celulares avaliados numa quantia bem considerável, Luciana. Esse caso está em andamento, a polícia, a gente vê aqui agora na rua poucas viaturas, mas mais cedo tínhamos uma quantidade maior de veículos da polícia militar que saíram agora em diligências para poder tentar localizar e identificar os suspeitos. A polícia pegou alguns endereços, pegou também algumas informações sobre as características de cada suspeito que estava aqui dentro para tentar localizar. A princípio, na região aqui, eles podem estar escondidos e a polícia está em busca destes criminosos que são suspeitos de assaltar esta casa e abordar aí alguns jovens que estavam curtindo um dia de piscina. As informações, claro, a gente vai atualizar ao longo do Cidade Alerta Minas. A polícia ainda não quis dar entrevista em razão de estar tudo muito inicial. Eles estão coincidindo aí, vendo certinho os depoimentos de cada vítima para ver o que de fato aconteceu e depois, claro, repassar a imprensa aqui de Uberlândia, ocorrência em andamento e, como eu disse, os detalhes aqui no Cidade Alerta Minas. Inclusive, Luciana, as vítimas estão bastante ali abaladas, assustadas com o que aconteceu, então estão inquietas diante de toda a situação e, de fato, é realmente de se ficar assustado. Ninguém espera ser abordado durante um assalto tão violento e agressivo como esse aconteceu. E segundo algumas dessas vítimas que a gente conseguiu levantar aqui, os criminosos chegaram, inclusive, a agredi-las. Versão que ainda vai ser confirmada pela polícia militar. Veve-se feito depois exames para, de fato, comprovar se houve algum machucado, algum ferimento. Mas, segundo informações preliminares da polícia militar, foi, então, um assalto bastante violento e agressivo no final da tarde desta quinta-feira, aqui no bairro Jardim Caraíba, na cidade de Uberlândia. Veja os detalhes ao longo do nosso Cidade Alerta Minas e na programação da TV Paranaíba Record TV. Luciana. Muito obrigada, Pedro Corsini, ao vivo, direto do Jardim Caraíba, onde essa ocorrência é registrada nesse momento. A gente trouxe para você as primeiras informações de que essas vítimas tinham sido rendidas enquanto estavam ali na piscina do imóvel. Os bandidos seriam três criminosos, pelo menos, que teriam entrado na casa. Uma das vítimas chegou a ser agredida. A polícia militar esteve no local fazendo todos os levantamentos, todas as apurações. E os trabalhos vão continuar. Agora, o Pedro Corsini continua acompanhando essa história com a gente e traz mais informações. Porque, durante essas buscas aí que a polícia estava fazendo pelos bandidos, o carro que havia sido roubado foi encontrado. É isso, Pedro? Exatamente, Luciana. O veículo acaba de ser encontrado. Esse veículo é de uma outra vítima que estava chegando para esta confraternização, essa festa, nesta casa, no bairro Jardim Caraíba. Estou aqui, inclusive, no 17º Batalhão, responsável por esta ocorrência, apurando aí o mais rápido possível que chega de informações sobre este caso. Para explicar o seguinte, ainda não temos o local onde esse carro foi encontrado, a polícia não conseguiu me repassar, mas o veículo foi encontrado. Dentro da casa estavam três jovens e os pais deste menino, que é o que convidou os amigos para a festa. Então, temos cinco pessoas dentro da residência. Um homem, jovem, com duas meninas, amigas, então três jovens, e os pais deste jovem, um homem e uma mulher, que estavam também dentro da residência. Na hora que o assalto aconteceu, segundo primeiras informações, este amigo, que seria então a sexta vítima, estava chegando em um carro para participar da confraternização, quando então os criminosos aproveitaram do portão aberto e anunciaram o assalto. Para a fuga, aparentemente, segundo primeiras informações, os criminosos utilizaram o carro da sexta vítima que estava chegando para esta festa, e aí eles aproveitaram que estava ali de fácil acesso o veículo, roubaram o carro e fugiram aqui na região da cidade de Uberlândia. A polícia, de imediato, realizou aí os trabalhos de buscas, conseguiu localizar o carro, é um carro da marca Peugeot, estava então em um bairro aqui de Uberlândia, não muito longe do local do crime, mas não foi possível ainda precisar qual bairro específico esse veículo foi encontrado. Como eu falei, naquela primeira participação ao vivo, logo quando o Cidade Alerta começou, as informações ainda estão desencontradas, as versões das vítimas, a polícia está coletando para de fato cruzar as informações, para ver o que de fato confere e o que não foi realmente que aconteceu, um trabalho que vai demandar tempo, não tem previsão para essa ocorrência se encerrar, a polícia está em busca dos criminosos, há a suspeita então de mais de uma pessoa envolvida neste caso, testemunhas ali que são vítimas, contaram para a polícia inicialmente que foram agredidas, ameaçadas com arma na cabeça, enquanto os criminosos pegavam joias, aparelhos celulares avaliados em um valor considerável no mercado de eletrônicos, e depois fugiram. Tudo isso vai ser então apurado com calma pela polícia, o boleto de ocorrência vai ser confeccionado com as informações corretas sobre esse caso, e lógico, nós vamos continuar acompanhando, afinal de contas estamos falando de uma família, e também de jovens ali que estavam em uma casa, que foram rendidos e ameaçados por criminosos, que fizeram a limpa nesta residência no bairro Jardim Caraíba, no começo, no final da tarde desta quinta-feira, aqui em Uberlândia, os detalhes ao longo da nossa programação, aqui na TV Paranaíba. Luciana. Caso que você acompanha desde o início, abrimos o Cidade Alerta Minas de hoje, trazendo essas informações dessa família, dessas pessoas então rendidas. A polícia militar continua fazendo patrulhamentos na expectativa de chegar até todos os envolvidos, câmeras de videomonitoramento já estão sendo analisadas para ver se essas imagens captaram alguma movimentação fora do imóvel que possa auxiliar os policiais na identificação desses envolvidos no crime. Não está descartada nenhuma linha nesse momento. Tudo é plausível, tudo vai ser analisado, e no decorrer aí das apurações é que a investigação vai ganhando um norte, vai ganhando um curso natural. Por enquanto, nenhuma versão está descartada, tudo é apurado, e o Cidade Alerta Minas, o jornalismo da TV Paranaíba, vai continuar acompanhando, trazendo novidades aí ao longo da nossa programação. O Cidade Alerta Minas, o Cidade Alerta Minas e 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 o Cidade Alerta Minas.